E aí Começando mais um vídeo com vocês essa sexta-feira, quem viu o último vídeo ontem? Vamos botar o BH para fazer com aquele carro dele novo? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ele vai perder aquele carro, aquele trouxa. Quero ver se tu é bom no piloto, vamos embora, vamos embora, está demorando hein, você é lerdo hein. Já estamos aqui, já estamos aqui. Já estamos, vai ficar os dois aí então né. No carro, demorou. Vem, vem aqui, chega aqui nesse carro aqui, chega aqui no carro aqui. Segue nós, segue nós, segue nós, vem. Porra, chegou um monte de moto aí hein. Um monte de moto aí, cuidado aí hein. É o seguinte, eu estou precisando de um cara que vai ser o piloto de fuga, tá ligado? Então tem que definir quem é quem, quem é quem. Então o trouxa aqui do velhinho me mostrou um local que é para testar o carro. Então vamos embora lá, eu quero ver se esse trouxa aí é bom no volante mesmo, vamos embora. Quase bateu lá atrás. Quem está no carro, só está o BH, só está o BH ou está você também? Meu irmão está aqui. Eu também. Demorou, demorou. Ah, era uma vez BH, guys. E se você não viu o vídeo ainda, ontem o trouxa desse velho botou uma Bugatti na minha mão que pega quase 500, velho. Cuidado bater, velho, cuidado bater, não bate não. Quase 500 que pega, mano, a parada, tá ligado? A velocidade, eu perdi e no final eu tive que sair do carro, tá ligado? E correr, mano. Sair e correr, tá ligado? Se não ia explodir o carro, mano. Para aí, pô. Você nem sabe onde quer o lugar, mano. Não, mas aí fica atrás de nós, sua mula. Aí. Fala aí, pô. O que que é? Vai, rápido, 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 rápido. Vamos ver, guys. Ah, mano, esse trouxa fica metendo louco. Fica metendo louco. Vai perder o carro, tio. Se eu perdi com a Bugatti, se esse bicho conseguir com aquele carro, mano, muda o meu nome, velho. Não tem como, velho. Quem viu o vídeo de ontem sabe que alguma coisa está errada nesse trajeto, velho. Esse trajeto não está normal, mano. Não quero nem saber. Ele vai correr igual o Fistius, ó. Vamos esperar agora. Vamos esperar, tio. Ah, já ia esquecendo, velho. Começando o vídeo aí. Deixa eu mandar um salve especial pra Portugal, mano. Portugal, cara. Coisa estranha, mano. Eu abri uma live, tá ligado? Lá naquele lugarzinho lá. Naquele lugarzinho. Eu abri uma live. E aí, mano, entrei no servidor de Portugal. Só português, mano. Mano, eu falava um A perto de alguém e os caras reconheciam, velho. Isso é louco, velho. Parada doida, né, velho? De Portugal, velho. Os caras nem falam a nossa língua, velho. Cadê, cadê? O cara já está vindo aí. Só foi consertar o carro dele já. Hein? Aqui, vamos combinar aqui. Só vão falar da parada quando ele estiver em um evento já, tá ligado? Quando ele já estiver correndo. Sim, sim, sim. Exato. Porque ele não vai desistir, mano. Porque se desistir, vai perder o carro. Ele é idiota, tá ligado? Exato. Exato, exatamente. Ele vai ficar puto, vai. Ai, mas é um trouxa, né, mano? Ele quebrou seu carro, né? O carro dele não é nosso. Exatamente. Ele quebrou seu carro, vamos devolver agora. Falei que uma hora ia chegar a hora, velho. É, uma hora a vida é nova. Vamos esperar, tiozão. Cadê esse idiota? Vai demorar mais aí, mano? Vai ficar esperando de noite? Vai bater. Vai que se dane, tiozão. Vai ele e os dois lá, filho. Vai de longe. A gente já sabe mais ou menos que ele vai ter que ir, tá ligado? Tem que ver se não está armado. Calma aí, calma. Vai ter prejuízo. Prejuízo, caralho. Toma. Esse aqui é um ticket. O que que é? E vai ser com esse carro? É, com esse carro. Esse carro seu corre pra caralho, pô. Preciso mais de outro? Mas você não chama ele de litro? Ué, mas aí que tá. Você não foi aquele bonzão? Nitrão? Agora você vai mostrar pra mim que você é o pilotão. Meu nome é Igor O'Connor. Ah, então é agora, pô. Agora você vai mostrar pra nós, caralho. Entra no carro aí, vai lá. Entra no carro aí. Você vai ver aí seu orgulho aí da família. A gente vai estar atrás. A gente vai estar atrás de você. Pode ir lá. Vai lá com ele lá. Matrão, saiba que eu sou o melhor funcionário, hein? Não, vai lá. Um vai ser o GPS do outro. Se você sabe uma coisa, sabe que eu sempre amei vocês, né, morro? A cara do caralho, tchau. Se eu for isso, eu tenho a melhor funcionário. Vai aqui, ó. Vem aqui no meizinho aqui, ó. Vocês tão vendo a parada ali. Tá vendo ali, né, o mamador? Tô vendo. E vai vir polícia? Não, não. Não vem polícia nenhuma, não. Pode ficar de boa. Calma aí. Quando eu falar, já, hein? Quando eu falar, já. Vou te dar a colher de chá. Vira de costa. Você vai voltar pra trás. Você vai voltar isso, isso. Dá uma colherzinha de chá aí. Vai, barré. Aí, aí. Quando eu falar, já você vai, hein? Eu vou te dando instruções no rádio. Demorou? 3, 2, 1. Vai. Pode começar. Pode começar. Foi? Foi o tempo aí? Foi. Demorou. É o seguinte. Você não pode sair do carro nem abrir a porta. Se abrir em 5 segundos, seu carro explode. Demorou? Ouviu? Tomara que tenha ouvido. É o seguinte. Não sai. Se tiver faltando 5 segundos, se você não chegar no local, 10 segundos, pula do carro. Vaza. Beleza. Senão vai explodir também. Tranquilo. Então senta o pé aí. Vai. O cara vai ser um bom motorista. Tá. A gente já sabe o final, né? Onde que ele vai morrer. A gente vai explodir o carro. Vamos lá. Tenho certeza que ele não vai conseguir com aquele carro, velho. Ele foi retão aqui. Vamos embora. Deve ser o mesmo local. É. Deve ser a mesma coisa. Você foi em direção ao negócio do petróleo lá, né? Negócio do tartaruga. Da tartaruga? Estamos na base da Thor. Na base da Thor? Ah, tá. Tá. Tô ligado. Tô ligado. Ah, mas não. É da frente, né? Não. Tô ligado. Você vai passar no posto aí, né? No posto. Não, ué. Ah, sim? É, pô. Passou pelo posto. Tá de boa. Vamos esperar vocês lá no caminho. Nossa, pô. Você vai dar tudo, velho. Vou dar um cortezinho. Vou esperar eles lá na frente, galera. Não, se ele conseguir, eu vou ficar a puto, mano. Aqui não tem como, velho. Eu vou ir pra frente. Aquele carro é 400. Eu acho que é a mesma, né? Não sei, é, pô. Não sei vai mudar. Vamos embora, guys. Vamos lá no final esperar ele, velho. Ele vai explodir aquele carro. Bora, hein, bora. Tá acabando, hein, mano. Você vai conseguir. Eu confio. Só faltava de conseguir, né? Confio, caralho. Ele não vai conseguir, não, tio. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali. É nóis atrás. Vai ficar de boa. Vai, hein. Cuidado, é a moto. Quase foi embora. Quase. Não vou ficar muito perto não, tá? Não vou ficar muito perto não, se eu for explodir. E aí? Correu por quê? Correu por quê? Meu Deus, velho. Matou a mina. Matou a mina. Nossa senhora, velho. Meu Deus. Nossa, mano. Cadê, tio? Você fez, velho? Até eu não seguro. Matou a mina, mano. Caralho, chama o Samu logo, tio. Chama o Samu, chama o Samu. Vai logo, idiota. Caralho, que merda que foi ali, velho. Não avisou, não. Mano, eu avisei ainda, velho. Que era pra vazar do carro junto. Você falou que esse Death 1 era pra vazar do carro? É, mano. Eu falei. Já amei, já amei. Meu Deus, a mina ficou parada lá do carro, velho. Eu não entendi por que ela ficou parada no carro, porra. É, então. Deve ficar só os pedacinhos lá agora, velho. É, vai ficar toda remendada. Guys, vocês vão ser que você é mal médico ali, mano. Olha aí, ó. Eu falei com ela ainda. Pula do carro na hora que eu falar. Mas ela não pula. Nossa, mano. Na real, pra pular assim. Eu falei pra pular. Mano, já não sei lá muito, tipo isso aí. É louco. Caralho, como é que você não conseguiu o seu bração do caralho? Eu tava vendo aí, tava vendo, tava vendo. Oi, Tizinho. Hã? A parte do topo foi da garagem. Conseguiu subir no topo da garagem, depois descer tudo de novo. Viu que atrasou muito. O corpo lá perto da garagem. Aí é osso. Pô, você é muito burro, velho. Você não pode ser OPU, não. Você é lixo. Ah, beleza. Então, é assim, né? Não é. Pelo que eu vi, você é burro. Depois eu vou dar uma aula pra você aí, burro. Deve vir aqui. Capaz de vir polícia, cara. Tá queimando pneu aí, ô animal? Olha a menina aí, caralho. Olha o meu pneu. Aí, toma, quebra o carro desse troço aí. Meu, que burro, velho. Caralho, velho. Depois de atropelar, vai te pegar de ganar, não é assim. O que esse moleque tá fazendo, velho? O que você tá fazendo, seu animal? Porra, o cara ia atropelar. Quem ia atropelar? Você é burro? Tira a menina de cabeça pra baixo aí, caralho. Meu Deus, mano. Pô, você é um mamador burro, hein, mano. Cuidado de jogar lá embaixo, mano. Eu não sei, ele tá querendo dificultar pro Samoa, é isso? Sei lá, deve ser, mano. Caralho, a técnica nova, você deixar de cabeça pra baixo, mano? Mano, cadê ela? Tá aí, Fistar. Nossa, mano, não dá não, velho. Tá não. É muito idiota, velho. Ah, tá aqui, tá aqui. Realmente, IP1 você não pode ser, tá ligado? Caralho, parece que eu fico banguelo com essa barba aqui de disfarçada. Dá uma olhada aí, velho. Caralho, você tá na frente da favela aqui. Aí, ali o Samu, ali o Samu, Samu. Rápido, Samu, rápido, Samu. Pô, porra, aqui não. Boa, boa, boa. Rápido, Samu, rápido, Samu. Puta chance, eu tô trechando. Rápido, Samu, rápido, rápido, rápido. Lá atrás, lá, lá atrás, lá atrás. Cheque, 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 cheque. Rápido, 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 rápido. Lá, 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 lá. Tá de cabeça pra baixo, a técnica nova, lá. Tá de cabeça pra baixo aí. Técnica nova aí, boa, boa. VH é um médico agora. Caralho, deixa ele cuidar lá, filho. Deixa cuidar, vai levar pra coisa. Cadê? Vambora lá. Manda esses mamadores cuidar aí, mano. Burro do caralho. Tá, porra, mano. Olha a merda que deu, velho. Pô, aquele caminho é impossível, velho. Tá louco? Então, velho, deixa eu te falar, mano. Esses caras aí tá com alguma coisa com seguro. Porque você sabe que não é impossível esses caminhos, velho. É, então, sei não, velho. Mano, tá, você tem que ir, mano. Eu tô te dando papo, mano, esses caras aí. O cara caiu com a moto. Ele caiu aonde? Aí, atrás da gente, velho. Aí, atrás, atrás da gente, velho. Oxi, o que é esse cara? E aí, mano? Tá tranquilo aí? E aí, mano? Ué? Oxi, ué? O doutor morreu. Tá devendo esse cara aí, mano. Tá devendo muito. Pega aí, pega aí, tá devendo, tá devendo, tá devendo. Pega. O doutor morreu. Liga a sirena aí, pô. Liga a sirena aí, pô. Liga a sirena aí. O cara fugiu, mano. Ele tava... Aquele cara tava esperando nós ou ele passou a toa ali? Ele não serviu favela, não? Não, não. Ele foi direto, foi direto. O que aconteceu com o médico aí, mano? O médico morreu aqui. O trem levou ele, velho. Nem ferrando. O trem atropelou ele. Porra, esses vejo que é foda. Trem, mano. Chegou outro médico agora, olha lá. Puta que pariu. Só pra testar uma parada, a merda que tá dando, velho. Cuidado aí, prisão. Nossa, ele caiu lá embaixo e o trem passou nele. Nossa. Puta que pariu, mano. Calma aí, velho. Mano, você tá falando pra mim que ele pulou aqui e o trem passou nele? Ele caiu, na hora que foi levantar o trem passou. Ele conseguiu reanimar a menina aí? Ela vai ter que ser engessada, o doutor falou. Vai, cadê o médico lá? Ah, outro. O médico morreu. Oh, oh. Qual que é o outro lá, mano? Oh, idiota. Meu Deus. Ah, mano. Olha esse médico, mano. Meu Deus, velho. O médico caiu no trilho, velho. Ah, caralho, essa foi boa demais, mano. Nossa, mano, ele sobe por causa de um carro, velho, que a gente foi testar, velho. Esse trouxa. Caralho, mamador burro do caralho, velho. Porra, não, eu tô... Pô, é, mano. Esse bicho caiu, eu não tô vendo, não. Mano, na moral, velho. Mas por que eu faço por ti? Pô, mas eu avisei que era pra sair do carro, né? Porque o mamador não chegou no caminho incerto, ó. Ela tá andando aí, tá sentada, que deve tá com a bunda, perna, tudo quebrada com essa explosão. Não, vai, lógico. Ela tem que ir pro hospital. Ela deve tá chorando aí por dentro aí. Não sei o que ela tá falando. Não, calma aí, fica com a menina também, o mamador aí, ó. Ele que... coisa aí. Trouxa. É, então, foi definido aí que não é só eu não, tio. Alguma coisa tá errada nesse trajeto aí, mano. Dá um olhar, manda o... Você conhece o cara aí, manda ele dar uma olhada, que ele tá querendo ferrar nós, filho. Isso aí, não sei como não, tio. Não sei o que é pra fazer de moto, acho que é até moto, não sei o que é difícil. Isso aí é um problema, acho que tá entre o banco e o volante, você fala. Ah, é, então pega lá, pega o seu outro carro daquele lá do Batman, vai lá testar lá. Vai lá, tio. Aham. Meu outro banco e o volante é o cara, tio, só. O carro do Batman é a cooperação especiais, mano. Caralho, velho. Deixa eu dar um cortezinho aqui, galera, já volto com vocês, mano. E aí, irmão, tá batendo no meu carro aí, você é doido, caralho? Mano, desculpa aí, velho, desculpa aí, segue meu irmão. Desculpa aí, meu carro agora, fica amassado, velho. Não, velho, eu pago o mecânico. Porra! Caralho, mano, eu gastei pra caralho nesse carro aí, mano. Dá um jeito aí, filho. Caralho, tá batendo no carro do cara, mano. Mecânico, mecânico. Dá um jeito aí, dá um jeito aí, mano. Olha lá, o mecânico roubando uma parada ali. Não, dá um jeito aí, quebrou meu carro. Aí, mano. Opa, o carro do cara. Aqui, o mecânico tá vindo aqui já, velho. Demorou, demorou, manda consertar aí, velho. Cadê, mano? Que isso, porra? Que porra é essa, mano? Ô, você tá cego aí ou sou animal? Tá cego aí, irmão? Foi mal, foi mal, perdão aí, perdão. Porra, perdão, parece doido, cara. Tá vendo o meu carro aqui não, caralho? Agora vai ter que consertar o carro de todo mundo, né? Porra. Esse carro aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? Conserta aí. Conserta o carro aí, mecânico. Tu não vem desse carro, não, velho. Que que é? Ô, mano. Ô, mano. Você consegue afastar seu carro aí, rapidinho? Calma aí, calma aí. O cara conserta aí. O cara bateu aí. Ah, beleza, beleza. Conserta aí, mecânico. O cara estragou seu carro aí, irmão? Bateu na traseira aí, vai. Só encostadinha só, só bora. Só encostadinha, irmão. Porra, aí, ó. Bora, bora. Cara, é o seguinte, eu vou botar um nitro, velho. Nossa, eu fui lá e não peguei um nitro. Meu Deus, eu sou muito burro, mano. Eu fui lá na casa e não peguei um nitro, velho. Desgrama. Eu vou ter que voltar lá. Não tem o que fazer, velho. Vou voltar lá, vou pegar um nitro. E vou botar nesse Voyage e vou testar, velho. Eu ganhei um nitro, velho. Vamos ver como é que vai ficar esse carro aí, velho. Guys, é o seguinte, ó. Tô com nitro aqui já, hein, ó. Vamos instalar aqui, ó. Usar. Vamos botar ele aqui. Botou o X no painel do carro. Puta que pariu, mano. Meu amigo. O que que aconteceu, velho? Na moral. Que porra foi essa, mano? Nunca vi um voar tão rápido, velho. Que porra foi essa, mano? Que porra foi essa, mano? Nossa, mano. Olha esse Voyage, velho. Cara, aí. Caiu, ó. Voyage ganhando a BMW. Cês já viram isso? Olha lá, tiozão. É, mano. É assim, mano. Caralho. Aquele nitro foi todo, mano. Eu usei um nitro, foi todo. Já era. É só um pulso, tá ligado? Pra dar aquela roncada. Nossa, velho. Demorou, demorou, velho. Cê é um bom piloto, hein. Já foi comprovado, hein. Caralho, que jeito só. Cê fez um... Pegou um trajeto fácil e conseguiu quase matar a pessoa. Valeu, é nóis, hein. Que isso, mano. Quebraram a minha moto, velho. É foda. Caralho, mano. Gostei do nitrozinho, mano. Voyagezinho foi rápido, hein. Cê é louco, tiozão. Muito rápido, velho. Vamos voltar, vamos voltar, mano. Pô, mas 15 mil pra dar isso aqui, mano. Essa emoção... Pô, essa emoçãozinha aí foi 15 mil, mano. Não, foi com você não, idiota aqui que tá me seguindo aqui. Não, não. Eu ganhei de teste, tá ligado? Cê é doido, mano. Foi muito rápido, velho. Nossa, mano. Foi muito rápido. Vou dar um corte aqui, velho. Ó, o Voyagezinho chegou a 180, mano. Cês nunca viram isso na vida. Vou dar um cortezinho e já volto com vocês, tá ligado, mano? Tô de engessado ali, velho. E, ó, tá trancando, ó, o trouxa lá. Tá trancando, ó. Cadê? É, perdemos o soldado aí. É isso aí, é isso aí. Agora vai ficar um tempinho engessado aí por causa desse mamador burro aí. Mamador não, tchau. Mas por que ele já explodiu? É que o bicho aí... Eu avisei. Cê não ouviu não que ele ia explodir? Não. Pula do carro, vaza. É isso. Se não, vai explodir também. Que daquilo. Ué? Eu avisei. Se ele não chegasse no local, ia explodir. Chegasse no local de quê? Meu amigo, cês têm rádio e não ouve, né, velho? Fazer o quê, né? É isso aí. Esse é o problema. Cês têm rádio e não ouve, ó. Dá isso. Só sei que eu pulei do carro, tchau, não lembro de mais nada. Tem que ouvir. Quando eu falar, até eu ouve, não ouviu, mano? Até agora ela não tá entendendo por que o carro explodiu. Eu avisei, deixei bem claro, mano. Eu acho que ela já falou, beleza, velho. Eu acho que eu ouvi ela falar. Por causa do caralho, tchau. Agora ela fica engessada aí, mano. Vou dar um corte e já volto. Tá tudo sumindo, velho. Cais, é o seguinte, é o seguinte. Voltando aqui, olha só, eu tô todo disfarçado aqui. Ninguém sabe que sou eu. Eu vou entrar na favela e sair. Eu quero ver como é a reação desses caras, ó. Eles não sabem que sou eu. Eu vou fazer uma bagunça lá dentro, se liga, ó, 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 vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer? O cara me viu lá, passou direto, nem falou no rádio que era eu, ó. Já tô vendo, olha só. Ele quase me matou, esse trouxa. Eu ia matar ele na porrada, velho. Vamos por aqui, vamos por aqui. Ó, entra aí, invadir a favela, pá. Olha só, ninguém olhando, hein. Ninguém olhando, tá de boa. Tá vendo como é que os caras é meio trouxas, mano? Vou ficar aqui brincando aqui, ó, no campo, ó. Pode entrar. Você que é de outra favela, pode entrar. Você pode fazer isso aqui, ó, que ninguém vê, ó. Ninguém vê, ó. Se liga, ó. Ninguém vê, pá. Pode ficar empinando aqui, ó. Pode ficar brincando. O campo é de vocês, ó. Ninguém vê, ó. Agora vamos ali no meio, ó. Ó, 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 ó. Falei. Falei o caralho, tiozão. Falei o quê? Esse cara de moto, velho. Esse cara de moto. Esse cara de moto. Já vazei já, tiozão, aí, ó. Quero ver a reação dele. Quero ver a reação dele, tiozão, ó. O cara de bróis ali entrou. Ele entrou. Falei que ia ir. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Já vazei, mano. Já podia ter pego informação que é um trouxa de branco, tá ligado, ó. E nada, mano. Olha, e nada, mano. Ó, vou passar de novo aqui, ó. Passar de novo, se liga, ó. Ó, de novo, ó, de novo. Olha lá, ó. Passei pelo campo. Passei. Não fez nada. Tá de boa. Eu tô cheio de três horas aqui. Ó, o cara nem me viu, mano. Qual foi, mano? Totalmente jogada, né? Nem me viu, velho. Não, tô perguntando. Ela caiu. Ai, velho. Ela caiu. Que isso, velho. Ninguém me parou até agora, mano, ó. Caramba, sequer um cara caindo, velho. Um papel branco, ó. Vou passar por aqui de novo, se liga, ó. Passar por aqui. Ó. Tá precisando de alguma coisa aí? Tá precisando de alguma coisa aí. Epa, já vazei. Pô, alguém sabe de um cabelo e camiseta vermelha aí? É, eu tô fazendo. Vou, 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 vou. Tá aí toda hora, velho. Eu tô achando, eu acho que eu sei quem é. Boa tarde, eu vou atrás dele. Tá com a mesma roupa de ontem, eu acho que eu sei quem é. Tá com o sabe quem é, olha lá. Ele sabe quem é. Eu sei quem é. Sabe quem é. Tá vindo atrás de mim, olha lá. Tá vindo atrás, tá vindo atrás, tá vindo atrás, olha lá. Já sabe, já sabe. Vou ligar pra ver se o golfeu tá lá pra ir atrás desse cara. Eu resolvi ir atrás, olha lá. 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 Eu já vim porra nenhuma. Já peguei todas as vinhas porque eu queria, mano, ó. Já sei que tem trouxa ali de branco. Já sei que tem outro. Olha lá, um idiota lá de cima, olha lá, ó. Ixi, tem carro lá em cima, mano. Esses caras não podem descer metendo barra não. Ah, lá, 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 lá. Ah, eu vou ter na caveira que vai lá. Eu vou abordar ele, mano. Captura ele. Captura ele, é o caralho, tio. Tem que caralho que tá afetando o que vocês tão falando. Captura ele. Ah, eu não tô vermelhando. Captura ele, vem pegar, tio, mano. Vem pegar, vem pegar, irmão. Vem pegar, tio. Tá por onde? Tá na infima, tá onde? É, tá por onde, mano? Entra aí, mano. Ele entra, sai da favela. O que que deu? Ele entra e sai da favela? É, isso aí, tio. Então tá fitando, hein? Vamos ficar de novo. Tá fitando, ó. Tá fitando. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Vai lá, vai lá. Ah, eu vou testar. O cara apontando um ar pra mim, ó. Cidê? Tem o rocânio nessa merda. Calma, calma. Ela tá abordando um cara ali perto do... Do antigo motoclube. Não, mas deixa que é caro fugiar o... Já, cara, tem um monte de... Sai por baixo, sai por baixo. De VTR por cima. Por cima, só vinha uma da rota. Tá louca, tem umas três agora. Acabei de passar lá, pô. Só vinha uma da rota. Ah, o que ele tá tomando a abordada é o olheiro. Tô vendo um aqui da militar. Olheiro, é o olheiro. Ele falou. Ele deu papo que ia tomar a abordada. Vambora, troca de voo pra todo mundo aí. Vamos fazer. Cadê? Alguém quer carona? Alguém quer carona? Acho que nem precisa. Esse cara nem vai entrar aí, mano. Beleza. Eu tô dando uma volta aqui e não vendo mais nada, velho. Vou ficar no barco de morador. Tá mais. É, boa. Só não ficar armado. Só isso. Pode ficar isso. É desarmado. De boa, de boa. Guys, olha só. Eles ainda não sabem. Porque a polícia tá em volta aqui. Sabe ainda que é eu, mano. Que eu tô de vermelho, velho. E eu vou entrar de novo ali dentro. Eu quero ver como é que é. Estão muito em atenção agora. Porque a polícia tá em volta aqui, tá ligado? É, BH. Sua hora chegou, tiozão. BH pegou o carro dele no seguro, né, irmão? Pegou, né? Guys, o idiota passou perto de mim e me derrubou, tá ligado? Eu quero ter essa PMQ. Depois eu vou dar uma coisa pra nós. Você quer derrubar, né? Vai. Você vai derrubar. O cara é corajoso, cara. Você vai. Você vai derrubar agora. Vai. Vai derrubar, né? Chega perto, não. Chega perto, não. Vou dar o limbo, mas não vou dar o fute. Chega perto, não, tio. Vou sobrevoar o cacete aqui. Ele é meu fute. Toma. Chegou uma viatura aí. Do nada, velho. Vaza, 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 vaza que ele tá vindo. Vaza que ele tá vindo agora, velho. Ele tá quebrando meu carro aqui, velho. Agora ele tá vindo. Ele tá com o ataque de baseball quebrando meu... Ah, não. Nem fudeu que valeu. É, irmão? A parada é essa, tio. Se ninguém mandou ser vinte, tio, zó. Falei, tio, zó. Meteu o louco, mano. Não. Eu tava de boa andando com a moto desgramado e por trás de mim. Deu encostado. Eu caí, mano. E meteu o pé. Ela invadiu é quem tá armado e desarmado, mano. Tá cheio de polícia envolve. A polícia vai entrar lá pra tentar pegar o cara que fugiu, tá ligado? Do vídeo de quarta-feira. Lembra que eles roubaram a viatura? É tudo pra pegar o cara, mano. É pra pegar o cara aí, velho. Que fugiu. É lógico que eles vão entrar aí, né, mano? É lógico que é, pô. É pra pegar o idiota que roubou a viatura. Mas aí é que tá, né, mano? Eles vão fazer. Eles vão buscar. Já que tem PM, já que tem PM. É só ficar aí, pô. Ficar aí desarmado, pô. Só o idiota que tá foragido não ficar. Ó, teu, teu. Deixa a polícia entrar, mano. Que eles vão querer procurar alguém, mano. Tomar no cego, mano. Parece que é trouxa aquele mamadudo, caralho, velho. Perdi quase o colete todo, mano. Deixa eu escutar com o colete. Não, tô descendo. Mete o pé daí, mano. Que você acha que eles vão ir aí? Tom de morador aqui, ó. E aí, quer que eu faça essa missão ou luto? Fico armado aí se eles tentam pegar o idiota? Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas então, mano, o Snoke já deu no pé, saca? Nosso tom de morador. Tô resenhando aqui no barco. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu guardar isso aqui. Porque se a polícia me parar, guys, eu tenho que deixar essa porcaria na moto, velho. Deixa eu botar aqui. Ah, como é que você vai botar um taco na moto? Viu que vazou, mano. Fazer o quê, né, mano? Eu boto ali dentro do cano de descarga ali, ó. Os caras não sabem o que fala. Tudo desorganizado, tá ligado? Olha uns trouxas do caralho, velho. Eu tava ali na frente ali, o cara falou antes que tava voltando pra entrar, velho. Da puta tarde, velho. E aonde que eles estão? Onde que eles estão? Eles estavam na frente da favel quando falaram disso. Eu vou dar uma olhada aqui, cara. Vou dar uma olhadinha, ver se eles estão por aqui ainda. Moto. Estou em volta. Estou ouvindo um monte de barulho. Vai me parar, certeza. Ele é o pé. Não me parou, que mentira, velho. Eles estão vazando, mano. Passou duas motos e um carro pra lá. Vocês estão na frente da lotérica. Na frente da lotérica. Na frente da lotérica tem dois, três pessoas. Três carros. Eu vou cair! Tá do caralho, tiozão. Cai aí, vai. Cai aí, vai. Eu quero ver se eles já sabem que é eu, tá ligado, velho? Acho que eles não sabem ainda que é eu, não, velho. De camisa vermelha. Alguma hora e os caras vão falar ali, tio. Que tomou um chutão de um cara de camisa vermelha. Vamos ver, vamos ver, mano. Caralho, que cuda, velho. Puta que pariu, velho. Calma, eu estou testando eles, cara. Você está vendo que o cara poderia brincar lá dentro? O cara poderia ter feito qualquer coisa ali dentro já, velho. E eles não se tocam, mano. Doutora, ninguém sabe se foi tiro, não. O cara estava caído aí já, pô. Não, não. Você viu o cara tomando tiro? Foi barulho. Foi barulho de tiro? Foi tiro. Óbvio. Que tiro que foi? Foi um tiro do cara, hein? Foi um tiro só? Pô, o cara é bom de mira então, hein, mano. Caralho, um tiro, velho. Um tirinho. Eu acho que vocês são idiotas, mano. Tem que ver isso aí, que eu acho que não foi tiro, não. O cara caiu do carro com fome, velho. Eu acho que ele não estava sem alimento, velho. Não, alimento foi churinho, eu tenho certeza. Como que ele tinha alimento, mano? Você é amigo dele? É, vai dar a polícia vazia. Vai dar a polícia vazou? Vamos falar com aquele que matou. Nossa senhora. A polícia nem liga, tá ligado? Tem um cara caído. Caralho, essas polícias daqui é muito boas, velho. Tem polícia. Ai, bala da favela, não. Cuidado aí, moço. Cuidado que está muito perigoso essa parte aqui, hein. A bala está comendo aí. Os caras querem saber quem é. Opa. Cuidado com esses caras aí chegando aí. Cuidado aí, cuidado aí. Aí, aí, tem que ver. Foi tiro, irmão? Foi tiro? Não, vai de carro. Ah, eu falei, né, mas os caras aí parecem ouvido bom, né? Falou que é tiro, não sei o quê. Mentira, não. Mentira. Parece que é burro esses moleques, velho. Falei. Ah, burro. Cara, que moleque trouxa. Foi tiro, foi tiro. Animal. O cara tomou tiro, o cara bateu de carro. Guys, eu vou dar um cortezinho e já volto, mano. Os caras já sabem que sou eu agora, mano. Mas você viu que eu podia ter ido lá, pego informação, feito um monte de coisa e ninguém descobri, tá ligado, velho? E o BH está com o carro dele ali ainda, mano. E eu não descontei toda a raiva que eu estava não, tá ligado, velho? Ah, o idiota está sendo procurado aqui, guys. E a polícia... Ele não bota o capacete, ele não está se tocando, mano. Aí, mano, tem uma norma nova aí, velho, que o cara tem que usar capacete, não está de moto. Ah, é? Sabia não, velho? Calma aí. É, pô. Segurança, né? Meu Deus, irmão... E o amigo, a polícia vai pegar esse idiota, ele está sendo procurado, velho. Pega esse vermelho aí. É o quê? Está de capuz. Quem está de capuz? Está de capuz, velho. Capuz e o capacete. Capuz, doutor? Tem certeza, doutor? Isso aqui é frio, doutor. Cachecol? Ah, tá bom. Oxi. Está metendo no louco, caralho. Capuz. O moleque é muito burro, mano. Ele fica sem capacete ainda, velho. Caralho, tirei os caras daí e faz fome. Sai daí, seu imbecil. É, não está de mim, não. É, não está, não. Olha lá, olha lá, olha lá, ô trouxa. Olha lá, você nunca fazer aquela merda que ele fez lá, ó. O quê? Foi lá, meteu o louco com a rota. Olha lá, a rota só está mirando a cara dele, olha lá. Quem que é aquele trouxa? Ele só olhando para nós, pá, mirando para cá. Quem que é aquele trouxa, ele? Eu futo pela tatuagem? Acho que eu. Mamador. Não, o BH não tem aquela tatuagem. O Peu, será que é ele? Ah, deve ser, o trouxa deve ser, só pode, velho. Não tem como. Pela tatuagem nas costas, acho que é. Que moleque burro do caralho, velho. Tomara que não seja o outro que está sendo procurado, né? Olha o outro lá, olhando de binóculo, lá, lá, lá. O cara está olhando de binóculo para nós aqui, ó. Faz o dedo, faz o dedo para ele aí, ver o que ele vai fazer. Para quê, mano? Ih, não é o Peu não, não é o Peu não. Não é não, não é não. Eu acho que é o procurado, hein. Eu acho que é o procurado, aquele ali, hein. Não, não é o Snyder, não. Ele acabou de falar no rádio. Fala com ele, fala com ele. Pergunta o seu Snyder, pergunta. Pergunta aí, mula. Você é o Snyder? Cadê o teu Snyder? Porta da favela. Eu sei que era você ali, tomando abordado. Oh, esse golfe de novo, velho. Esse golfe vermelho ficando, velho. Oh, esquisito, vou mandar uma grana aí, já. Vamos mandar, dinheiro é bom e todo mundo gosta. Tem outra equipe aqui do lado, aqui. Pode crer, pode crer, velho. Até agora no Rio de Janeiro vender nada, tá ligado? Mas está de boa. Não é, velho, porque o cara passou, é o trouxa de bagunça. Se a civil chegar aqui, eu tremo na base. Não, vai chegar porra nenhuma, só estão olhando ali. Eles não tem muito para entrar, não. É dois idiotas parados ali. Eu fico só olhando para esse cabaço aqui. Subiu, 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 subiu. Subiu, subiu, subiu. Subiu não, subiu não, desceu. Vem cá, você deu fuga para cá? Não, cara, eu... Nós estávamos na porta da favela, os bichos começaram a subir. Mas você estava amascarado? É dois quesitos, confirma aí que foi grana, hein. Guardar, amigo, guardar, irmão. Pô, você é idiota, vai ficar na porta da favela amascarado? Oi? Pô, você é burro. Você está pagando para burro, né, velho? Estava amascarado não, velho. Não, estava não, né? Não, mas esses PM também estão pedindo, viu, velho? Fazendo brilhos em frente à favela. Deixa fazer, deixa fazer. Só vou ficar só olhando eles aqui. Fica só olhando, fica olhando eles aí o que eles vão fazer. Está tomando a bordo. Nossa, vocês vão dar uma descarregada lá embaixo, velho. Abordando todo mundo que faz. Pegar uma cá, tá ligado? Eu já desci, ó. Não dá, não dá. Eles já vão vazar já. Eu só vou liberar o cara ali e vai vazar. Olha lá o outro olhando de coisa para mim. Aqui, para ele, aqui, ó. Olha o tanto de polícia. Eles vão invadir, eles vão invadir, rapaziada. Deixa vir, você está armado. Eles vão invadir. Deixa, deixa. Só tira a arma, tira a arma, tira a arma. Eles vão invadir porque vocês estão tirando foto, fazendo um monte de coisa aparecendo na frente. Quem está tirando foto? Eu vou tirar essa máscara branca que ela já está fitada, tá ligado? Porque se esses caras entrarem aqui... Ai, caralho. Vai, porra. Porque se esses caras entrarem aqui, já, né? Tira essa máscara aqui. Cadê a máscara? Cadê a máscara, caralho? Estou fazendo um barraco bom, velho. Vou botar uma máscara diferente aqui. Olha lá. Eles vão ficar puto, mas eles vão vir aqui, velho. Para com essa porra aí. Para, para. Deixa aqui, deixa aqui. Eles fazendo o dedo lá. Estão tirando o foco de vocês e vão entrar por trás aí, vai. Que pariu, porra. Que carro é esse, velho? É, vai aí, velho. Não, seis rodas. Caralho, velho. Desce aí, desce a escadaria. Acho que desce, hein? Então, eu vou descer. Desce aí. Porra, isso aqui que é carro, não é aquela bosta que está parada ali, não? Verde, velho. Caralho, velho. Parado que isso aqui é o bagulho que está aqui na garagem. Que isso, mano? O tamanho desse carro, velho. Falou. Puta que pariu, velho. Isso aqui desliza demais. Dá um pilota para vocês. Deixa eu ver isso aí. Que isso, velho. Deixa eu ver uma pilota no bagulho. Tá, porra, caveira. Tá com dinheiro, hein, caramba. O que é isso aí, caramba? Não, pois. Caralho, o carro não sobe, mano. É, eu estou falando tudo bem, velho. Oxi. Aí, motor não existe no carro, né, velho. Que isso, mano? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Mas você viu que era na 6, é 6x6, você viu? Que isso, mano. É porque o pneu, pô. O pneu está para off-road. Não tem aquele problema de buzina, não, né? Não, não. Não tem, não, pô. Ah, só pode testar, mas aqui tem. Que isso, mano. Que carrão do caralho, mano. Eu vou subir na escada ali, velho. Nossa, dá para ir agora não, pô. Mano, esse carro sobe e feliz, está ligado, né? Eu curto demais. Sobe, lógico. Sobe. Só na 6, irmão. Que isso, mano. Na 6. Está de boa ainda. Caralho. Eu não sou o único cara da cidade que teve coragem de comprar esse carro, velho. Está doido, tio. É o seguinte, é o seguinte. A gente vai pegar tartaruga, mano. Tartaruga. Mas é que tá. Você sabe se precisa de alguma coisa ou só chegar lá? Então, não sei. Não, não. Essa parada aí eu já fiz uma vez. É só chegar lá, pegar a tartaruga na areia e depois vender, tá ligado? Tem que processar. Tem lugar de porção, tá ligado? Você tem que fazer o quê? Você vende a carne dela ou você vende o quê? É, a carne, o osso, a costela, o bife de fígado também. A cabeça dela vale 2 mil, se eu não me engano, velho. A cabeça da tartaruga. Caralho, irmão. Sim, sim, velho. E se você botar os cascos nas costas, você vira o tartaruga ninja, tá ligado? Tem que ficar desperto, tá ligado? É um bagulho. Sim, sim. Espera aí. Espera aí que eu vou mandar os caras entrarem no outro carro. A gente vai nesse aqui, mano. Cadê, cadê? Está todo mundo pronto já? Calma, mas é porque o mamador tem um rodo ali. Calma aí. Ah, vai a pé, mano. Vou dar um minuto para chegar aqui, hein. Já, só vai aguentar a moto. Cadê, cadê? Entra os quatro nesse carro verde aqui logo. Vai, pode ir. Vai ocupando ele logo aí. Porque eu vou falar no meio do caminho onde a gente vai. Pode ir. Estou terminando, estou terminando. Estou terminando. Calma. Vem, 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 vem. Entra nos carros aqui logo. Vem, vem, vem. Calma, caralho. Espera aí, porra. Vai, vai. Você tem 50 segundos para chegar. Ah, aí é foda. O cara está em um minuto e meio. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Cadê o dom do carro aqui, o idiota, mano? Ah, lá a gente enrola. Ó, só tem... Deixa eu ver. Eu acho que só tem duas vagas no outro carro lá, hein, mano. Será que vai dar certinho? Pô, mas você botou o vidro todo branco, mano. Nem botou o vidro para o escuro. Pô, mano. Mas é porque, velho. Tá ligado, era resenho, cara. Calma aí, mano. Calma aí. Esse cara aqui também é do coisa? Suta. Pô, você é o olheiro, irmão. Você tem que olhar, tiozão. Sua evolução vai vir depois. Ah, suas evoluções vêm depois. Vem logo, mamador burro. Eu vou de moto, vou de moto, cara. Não, você vai aqui, idiota. Você tá de sungu e bota, mano. Deixa essa moto aí. Vem logo, caralho. O cara tá de sungu e bota, cara. Meu Deus, você vai ficar aí, mano. Vai ficar aí. Porra. O cara não consegue ouvir uma parada, mano. Eu não consigo nem do carro, não, velho. Eu vou cair do carro. Vai cair do carro. Bota o cinto, você é burro. Não aprendeu isso ainda, não? Vem na parte de trás aqui. Vem na parte de trás aqui, ó. No barzinho. Vem com o carro, vem. E me segue. Porra, que você estava deixando a moto, caralho. Ninguém tá armado, né? Você já fica esperto. Eu vou fazer você, Began. Ué, Began, ele falou pra ninguém que tá com arma, caralho. Eu tô falando com a escola aqui de baracueca, porra. Porra não, porra. Deve tá, deve tá de baracueca mesmo. Ele tá sentado em cima de uma. Ele tá sentado em cima de uma, certeza. Puta que pariu. Ele tá sentado em cima do bagulho, velho. Tu tá sentado aí. Caralho, eu tô na cadeira aqui. Tô pela hora. Cadê vocês, mano? No bar, caralho. Vai, vai, vai. O que você deu pra mim também, tipo... Meu Deus, mano. Só vim. Ele tá dando a volta aqui. Fica aí, esse carro passa ali, ô. Esse carro passa ali na frente? Vai lá, seu trouxa. Fica aí, seu trouxa. Vai lá, seu trouxa. Ó, só o cachete aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ele é muito... Pô, vocês vão demorar mais, mano. Ele é muito boa, mano. Olha isso. Mano, por que você veio pela... Nossa, vai, dá ré, vai. Meu Deus do céu, vai. Meu cara é o pé do céu. Vai, meu amigo do céu, velho. Passa de ré agora, se vira, mano. Passa de ré agora, se vira, mano. Passa de ré agora, pô, P1 é muito. Eu tenho kit também, tá? Eu sempre ando com o meu kit aqui. Meu amigo do céu, velho. Não dá, passa. Calma, 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 calma. Fica o pneu, calma, calma, calma. Ele tá meio baqueado. Isso aí, velho. Calma, tiozão. Só acho que eu não sei. Ô, Russo, Russo. Caralho, mano. Esse carro é do futuro, velho. Ele tá meio baqueado da Sepada com a Denatelizeira. Ele tá bom. Parece até que é vizinho aqui, velho. Chega aí. Olha os caras tirando o carro. Só vem, só vem, só vem, mano. Os caras tirando o meu carro, velho. Esse carro aqui é um carro bom, mano. Vocês rodam, velho. Pra não ralar o ego aí. Que isso, mano? Via, ia, ia, ia. Que que cê tá rindo aí, velho. Oxe. Isso aqui, cara, velho. Oi. Ah, bambu de baiana embaixo aqui. Que que cê tá rindo, velho. Ah, não, velho. Só tem essa cicada duro. Esquisito, viado. Que que é, mano? Você tá com uma roupinha de Mateo Almey, velho. É, velho. É a roupa boa, mano. É roupinha de Mateo Almey, é sacanagem. Tá metendo no louco. Roupinha de Mateo Almey, velho. Meu Deus. Tá com coisa contra, caralho? Só tiro uma foto aí, mano. Isso é muito engraçado o bagulho. Ó, vê o que, pô. Já viu aquela música do Mateo Almey, daquele carinha pedreiro que fica, deve ter comprado. Isso é a mesma coisa que eu vou. O carro desse trouxa aqui tá abrindo, tá esparcando a frente das rodas, mano. Olha ali. Tá mesmo. É, e você que vai se inscrever no carro. Ah, tem câmera aqui, porra. É, o carro veio meio louco. Tem como deixar eu passar aí, não, mano. Quem tá dirigindo na frente. Que que é? Ele tá achando, ele tá achando que nós tá rondando. Não dá, não dá não. Cê sabe que cê tem que ir? Eu vou ir, né? Vai guiando. Eu vou ir, né? Eu vou ir, né? Eu vou ir, né? Essa aqui, tu. Essa aqui, tu. Essa aqui, a caqueta dele, essa aqui, o dinheiro da segunda. É, mano, deixa eu abrir a roupa, caralho. Porra. É dele de tronça, velho. Olha aí, Russo, olha aí, Russo do seu lado. Não dá que seu amor está a terça. Eu tô vendo. E você com essa cara de idiota aí, cabelinho rosa do caralho. Também tá louco? Hã? Falou que tá com a pistola ali embaixo da cueca aí, mano. Taca a pistola aqui, tira. Taca a pistola aí, tá ligado. Vai, você vai pegar nela mesmo, daqui a pouco, calma. Vai pegar nela pra tirar aí pra mim, tio. Mas ela pode parar nós agora. Você não pode parar depois, tá ligado? Você não pode parar depois. Deixa isso pra trás, né? Não, soma ali, pô. Ué, por que você não passa agora? Ele tá pesando assim. Por que você não passa agora? Por quê? Pera aí, acelera aí. Olha lá, Zê, meteram o voo pra vocês. Não consegue acompanhar, não. Pergunta se o carro vai demorar. Chega lá. Pô, calma, tá bom. Passou direto lá, 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 lá. Aí, boa motorista! Boa motorista! Pega, nunca esse carro se eu corro demais, Zê, na reta. Não consegue, não? Eles passaram o viadu direto, ô. Eles passaram o viadu direto. Como assim? Olha lá, eles viraram direto. Não, tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Meu Deus do céu, velho. Para um pouco aí, para um pouco. Para no sinal aqui, rapidinho. No sinal? Cadê? Ah, finge que tem um aqui. Aí, meu, tá mandando acertar o pau aí, 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 ó. Caralho, só manda coisa errada, se manda a dor. Não, 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 não. Do nada, velho. Do nada, do nada, se ela só essa, mano. É, que é isso, não, 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 não. Eu sei que o bagulho é sério mesmo. Tô falando, pô, tô falando. Caralho, do nada, velho. O pau, vai fora, se está errada aí, caralho. Eu estava zoando esquisito, mas agora, pelo amor de Deus, agora você vacilou, mano. Não seria isso o que, mano? Não é possível, né, velho, que os caras não estão vendo que esse carro aqui consegue. Não dá, aqui para. É, exatamente. Mas já está dando, pô, já estou vendo. Você já está vendo tartaruga daqui? Caralho, a tartaruga está debaixo da terra, mano. Aí, ó, só botar a mão nos ovos aí agora, irmão. Todo mundo aí. Ai, adoro. Olha lá, olha lá, pô, dá mano. Agora, agora. Pega aí, pega. Vai, só pegar nos ovos aí, mano. Vamos pegar aqui, guys. Vamos pegar os ovos aqui da tartaruga. Tem que agachar, mano. Tem que agachar para pegar. Tomara que caia no mar, velho. Tomara que caia no mar essa porcaria. Vai, te vai ficar olhando aí? Você acha que essa é segurança, caralho? Eu já fiz essa porra aqui, é mó trampo, velho. Macho, 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 me. Ué, ué, tem que fazer, mano. A gente está lá, está saindo pouco dinheiro, velho. Isso aqui vai dar mais, pô. Estou dando papo. Macho, 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 me. A gente vai pegar e vai começar a cuidar de tartaruga também, pô. Ah, beleza. Caralho, maior exercício, velho. Caralho, parece que eu estou fazendo aquele, aquela... Alongando as costas, né, velho? Guys, é o seguinte, mano. Isso aqui vai demorar pra caralho pegar as tartarugas, tá ligado, velho? Eu não podia falar porque os caras estão fazendo live, né? Aí do nada vai estar uma barreira lá fora quando a gente sair, tá ligado? Fica vendo, olha só, mano. Então vamos pegar aqui as tartarugas e eu já volto com você, mano. Esse trouxa aí. Pega logo aí, ô idiota. Vai tomar um retão, hein? Vai, te vai pegar. Tá no seu ambiente aqui agora, caralho. Pega aí. Vai, 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 vai. Vai, agacha, vai. Vai tomar uma porrada, hein? Você vai ficar nesse mar aqui. Vai ficar no mar. O único mamador que tem, né, velho? É o único, né, mano? É o único trouxa. Aí ele colocando lá lá. Sei que você gosta. Isso aí tá puto que ele sentou na pistola. Sentou na pistola, caralho. Por você que falou, não foi nóis, velho. Não, só que eu estava armado. Cala, cala aí. Oh, sem soco. Sem soco, senão você vai tomar também. Você fez a merda aí? Boa, meteu louco. Oh, mas foi bom, né, na moral? Vixe. Mas é igual aí também agora, vai. Agacha mais um. Vai, 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 agacha mais um. Olha lá, joelho. Para, para, mano. Trabalha, mano. Porra, nem isso vocês conseguem fazer direito, mano. Trabalha aí. Porra, pegou um filhote assim aqui, velho. Você vai ter que estar seguindo falar depois daqueles dias lá em cima da live. Iiiiih. Iiiiih. Agora é a pelô, agora é a pelô, agora é a pelô. Eu tô falando, caralho. Eu tô vendo isso aí, novinho. Eu tô vendo que é verdade mesmo. Caralho. Ninguém acredita em mim. Tá safe, tá safe. Cada um com seus problemas, né, mano? Caralho, tá com uma roupa massa, velho. Pô, minha roupa ficou massa. Vamos botar um uniforme disso aqui, não, velho? Caralho. Ficou doido, velho. Olha isso, mano. Parece ser o bêbado da gente nina, meu irmão. Face it, face it, faco. É, mano. É a face do taco, tá ligado, Chico? Ixi. Eu tô reparando aqui, esquisito, tá agarrando os ovos com a vontade, velho. Esse cara aí tá focado. Iiiih. Olha lá, focadão, nem fala que tá ansado de pegar meu ovo. Cara, deixa eu dar um corte aqui. Se você ficar vendo, a gente fala muito de merda, tá ligado, velho? O pior de tudo, mano. Vai ficar dançando aí, ou o palhaço? O pior de tudo. Tô pegando com o pé aqui, já. De uma coisa eu sei. Vou jogar, vou jogar seu carro lá embaixo, mano. O pior de tudo, mano. Caralho, eu dou dois minutos pra gente tomar a bordada da polícia aqui e todo mundo é preso, velho. O que que pega? Ué, o que que pega? Eu sou vinhente, ovo de cotorna. Exatamente, se a gente for pego, fala que a gente vai começar a cuidar de ovo e tartaruga, velho. Mano, só explicar a história da cuequinha, você vai pistola, ah, Viate. Você vai levar. Olha lá, sempre fala da pistola, sempre fala da pistola. Tá em choque, tá em choque com a pistola, tá de boa. Viga falando da cuequinha que eu vou passar. Já volta aqui, gai. Deixa eu cortar aqui, senão não vai sair dessa merda aqui, velho. Olha lá, me torna aí assim. Vambora, 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 vambora. Vai, caralho, vai, vai. Já enchemos, cara, já enchemos tudo aqui. Porra, mas que idiota, mano. Mas que idiota, mano. Vai, ô desgrama. Sobe logo, porra. Sobe logo, caralho, esse carro. Agora esse carro seu não sobe, velho. Que porra de carro é esse, velho? Olha isso. É esse carro mesmo, tá ligado? Porque vocês já assumiram da minha frente, porra. Eles estão nem aí pra nós, não. Mete o pé, tio. Mete o pé e deixa esses trouxas aí. Deixa esses trouxas aí pra trás. Bora, bora. É o seguinte, se vir em polícia, mano. É porra, é fi. Se for pego, já era, mano. Aqui é o teste de fuga agora, mano. Que a gente tem que ter, tá ligado? Será que tem, né, nesse laço? Então, aí a gente vai ter que tentar enrolar, tá ligado? Tem que tentar enrolar, mano. É, aí vai ter que tentar enrolar, mano. Eu não sei vocês aí, se tem alguém inteligente aí, mano. Mas aqui a gente vai tentar enrolar se for pego. Cara, vai ter 30 policial aqui fora, olha só. Vai nada, mano. Quer ver? Vai nada. Eu vi do nada. Troca até minha sigla, mano. 30, 30 lombra pra mim. Mas se tiver 36, é uma bacana. Vou ver, vou ver. Passar só por baixo aqui, ó. Se te deu. Nunca tem por isso. Olha o cara usando a gíria de BH, já é lombrado. Cuidado bater aí, o animal. Eu sou esquisito, você é inteligente, irmão? Não, sou não. Você tem nível pra ser chefe? Então a gente faz uma pergunta. O que é lombrado, então? Me fala aí. Lombrado? É, lombrado. Não, antes de responder, o que isso tem a ver com chefe? Não, o que é lombrado? Não, não, o que isso tem a ver? Fala. Você não é inteligente? Não, não, não. Não, eu quero saber, ué. Você acha que eu sou professor de português ou o que? O que é de rocha? Não, de rocha não. De rocha você não sabe? Não sabe. Não, pra que eu tenho que saber isso? De rocha. Não, não, não. 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 Lógico que eu sei, porra. É o que? É o que? Não, parece que é uma amadora. Agora eu vou te perguntar uma coisa, ver se você sabe, então. Vem embora? O que é assalto terra? Deixa esse cara passar, não. O que é assalto terra? Não, deixa eles passarem, porque eles vão ser seguidos com a polícia. A polícia enquadra aí, eles entram. Exato, exato. O moleque está vindo aqui, né? Ah, eu estou tirando o pé, mas esse carro aqui chega a 300. Você chega a quanto? Qual que é o bagulho? Qual que é o bagulho? O que é assalto terra? O que é assalto terra? Fala aí, vocês não sabem o que é assalto terra. O que é? Aqui tem nitro. Aí, BH, aí BH, desafio assim, eu não sei, mano. Não sabe, não sabe. Aí, BH. Oi, irmão, eu sou o ministro aqui. Qualquer coisa eu toco. Aí, aí, cuidado aqui. Aqui a gente conhece, mano. Ó, ó, ó. Eita, porra. Tem que esconder isso. Caralho, mano. Esconde a caminhonete. Exatamente, vou quebrar essa cerca. Que depois eu dou dinheiro pra eles, tá legal? Pra processar. Cuidado que eu tenho lugar ruim por aqui. Eu sei te usar, mas não vou falar. Ah, sabe porra nenhuma. Cadê? Cada um tira uns 30 aí. Vai, cada um tira 30. Vai, rápido, rápido, rápido. Bora, cada um. Isso, porra. Caralho, caralho. Tá metendo louco, hein, caralho. Vai, 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 vai. Você é inteligente, né? Todo mundo aqui é inteligente. Sim, sim. Doido, mano. E tranca os carros. Pior doido. Calma, deixa eu passar a calca. Todo mundo aqui fala que é inteligente. Eu quero que vocês falem pra mim o que é lombrado. Lombrado. Tá ainda nisso, mano? Tá nisso ainda, velho? Tem a de mina, sabe? Tem a de mina, sabe? É, porra. Você sabe o que é lombrado, Redmond. Fala pra mim o que é de rosa. Que isso, velho? Vai, que é que você tá se jogando, mano? Sei não, hein. Vai, 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 vai. Sei não, sei não, sei não. E brava? E brava? Fala pra mim o que é brava. É uma pessoa com raiva, porra, né? É, tio, velho. É, mano. Eu sou muito burro, na moral, velho. Me fala pra mim o que é que consta. Vai constar. Beleza, agora uma coisa que importa. Quanto que é 100 vezes 200? O que consta é o quê, né? Quanto que é 100 vezes 200? Isso aí, ó. Meu padrasto falando aí, tio. Aí é foda. Não, não, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai pegar os dois, vem. Pode pegar e terminar, vem. Vocês são doidos de eu jogar negócio fora, caralho? Vai, vai, vai. Cada um pega um. Vai, vai. Vai, 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 vai. Você não tem vergonha, não? Faz nada, mano. Faz nada e quer jogar para fora. Vai terminar isso aí. Ô, chefe. Dá uma porrada no teu filho aí. Você fica educado. Pô, meia hora vai pegar a parada e vai jogar fora as ideias. Comprou um cinturão aí, chefe, pô. Vai, vai, vai. Adianta aí, adianta aí. Mas é o seguinte, já tá terminando ali, velho. Os trouxas para acabar rápido que aí ia jogar fora a parada. É ruim, mano. Vai fazer tudo. Ô, mano, eu tô achando que é civil aí dentro desse trem, velho. Tá olhando toda hora, velho. Toda hora passa esse trem, velho. É mó documentado, velho. É mó documentado, velho. É, eu tô com o que é civil, mano, hein? Pode parar uma bosta errada aí dentro desses parados. Será que dá pra subir aqui, velho? Dá pra subir lá. Vai, vai, vai. Bota lá, bota lá. Bota lá no carro do outro lá. Tudo lá, tudo lá. Meu Deus. Vai ficar rodando essa merda aí, ô idiota. Vai lá, bota tudo no carro lá. Vai, vai logo, idiota. Fica olhando aqui, não. Para de dar soco, caralho. Para de ficar dando soco, tio. Guarda, guarda aí logo. Guarda tudo aí. Tem nada aqui, tem nada aqui. Tá de bom. Pega aqui, retina. Vai, vai. Bota tudo aí, bota tudo aí, vai. Agora tem que vender. O teste é o seguinte, hein, mano. Todas as carnes estão nesse carro aí. Vocês vão ter que vender essa parada. O teste final. Eu dei uma missão pro BH. Ele quase matou a moça aí. Deixou ela no... Tá ligado? No gesso. Porra, velho. Que merda que tem aqui atrás, mano? Não tem nada aí pra você, né? Eu esqueci, mas tem um lado bom da história, né? Hã. Eu não fui burro de mim explodindo. É, mas você deixou sua irmã pra trás, né? Ela que não pulou. É, mas você que não avisou ela, né? Que ela falou. Ah, eu avisei. Vai, 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 vai. Ainda bem que a tecnologia tá avançada. Vai. Tá avançada que ela já até tirou o gesso, tá ligado, velho? Não, não, não. Eu que tava, irmão. Nós tava atrás, eu e os caras. Eu que eu dei pra ela pular e ela não pular. Mete esse papo, não que você é trouxa. Ela saiu do carro e não tomeu. Você é trouxa. Vambora, vambora. Vamos pegar aqueles trouxas lá, ó. Eles vão ser pegos, ó. Eles vão ser pegos, ó. Fica vendo, fica vendo, ó. A porta tá com ela. Tá passando trouxa que vocês deixaram muito lá, pô. Olha só. É, eu vi, eu vi. O cara fugiu, que não sei o quê. O cara lá, uns foi e pegou o cara. O cara até me ferda e achei ele. Parece animal, velho. Foi, né? Ele tava caindo na favela, teve. Ele tava caindo na favela. Ele tinha louco, não, teve. Ele tava caindo na favela. O cara tava lá na parte de baixo. Cabe não, velho, que favela, mano. Tava assim, não, seu trouxa do caralho. Matou o cego. Ele quase me deu uma bala. Ele quase sentou o tiro em mim, mano. Sorte que eu tava um pouco de lado, velho. Quase sentou a bala na minha cabeça, idiota. O vovô tomou a tira. Ele foi com o hospital. Meu Deus, ele foi de mim. Olha aquilo ali, olha aquilo ali. Que que é aquilo ali, mano? Boa, 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 boa. Tô vendo aí que você tem um bom piloto de fuga, hein, mano. Já começou bom. Em frente a si, mano. O vovô falou que vinha que atirou aí. Passou um carro a mil aí, mano. Passou um carro a mil aí. Passou um carro a mil aí. Cuidado aí, mano. Cheio de viatura lá. Cheio de viatura lá, vai. Aproveita, aproveita. Agora é a hora de vocês fazerem a boa, hein. Foi muito fácil essa, hein, mano. Foi mesmo, foi mesmo. Você deu sorte que a polícia tá toda ali no banco. Tem polícia na rua, tá, esquisito. Não, mas é isso que é bom. É um teste... É, é, é. Isso é um teste um pouquinho mais difícil, né. Vocês tão com medo aí, mano? Tão não, né? Não dá pra ser preso, não, pô. É mais ou menos uns 200 anos só que você ficou pego aí, tá? É uns 200 anos só, tá? Tá. Junta a grana, vê quanta quantidade total que tem e fala o valor, que eu tenho que fazer a conta pra ver se vale a pena. Isso, isso, pô, pô. Tem que ver quanto que dá cada um. Pega a quantidade, pega a quantidade, quanto que tem aí o total. Quanto que é a unidade. É, então, mas por isso você tem que pegar tudo lá e vender. Vai tanto de boca, vai tanto de boca. Vai tanto de boca. Quantos tem aí, quantos tem aí dentro? Fala. Meu Deus do céu, tá aí, mano. É aí atrás aí, velho. Esqueci. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Aí você vai quebrar o portão. Quebrar o quê, mano? O portão abriu, porra. Abriu na moral. Porra. Fala a quantidade total que tem aí. 240. Beleza. Vende tudo e fala quantos que ganhou. Eu vou atar duas carnas aqui e já era, mano. Vende tudo. Daí não tira o sujo e tal, ché. Eu sei disso. Como é que o dinheiro é sujo, mano? Sujo de cataruga, né? Deve ser, mas sei lá. Era pra vim limpo, né, velho? Tava pegando na venda ali, né? Mas faz de quê? Sujo de tartaruga, você falou? Deu 5 mil tudo. Vambora. Deu um caralho que deu 5 mil. Deu um tapa pra sua cara. Tá te dando papo? Não, não, não. Vende tudo aí logo, caralho. Vê quanto que dá. 6 e 500. Dá um... Não, não deu. Deu 6 e 500, não. Vem com esse papo, não. É claro que o bicho é muito animal, velho. Não dá. Mano, eu quase terminei aquela fuga de Skyline, velho. Ah, quase o caralho. Quase matou todo mundo. Ah, então beleza. Você é o perfeito, então. 50 mil total? Coloca tu lá, então. Uau, mas você sabe somar, não? Você é um burro. Porra, 40, 20, 30. É bingo, velho. O que é isso, velho? Eu ia passar, mano. Vou colocar tu lá pra fazer a corrida, então. Passar por cima dessas porra. Esquisito, vou colocar tu lá pra fazer a corrida, então. Você é perfeito, pai. Mas o que ele tá fazendo lá do outro lado, mano? Não é que os caras estão indo por dentro da indústria, velho. Saindo pra onde, mano? Ah, não sabe fazer matemática, não, idiota, né? 38 mil? Aham. Que isso, 38 mil? Tinha 240, correto? Hein? Tinha 240? Aham, aham. 38. Exatamente. Tem uma aqui que tá complicado de entrar no carro. Dividido. 260, patrão. Mas eu acho que tá dando uma grana boa, porra. É 260, 240 esse animal falou. Avisa aí, pergunte aí, se é 240. 240 ou 600? 260. Deu 400... É, 146. É 146 mil a unidade aí, velho. 146 quer dizer reais aí. Cada ovinho é 146 reais, deu, mais ou menos. A cada 5 carne lá que ele pega lá é 6 menos de porro. Então, só você multiplicar, pô. 141 vezes 5, pô. Só somar aqui, por ali. É por aí, por aí. Tá 141 cada unidade, por ali, velho. Boa, rapaziada. Tudo certinho. Tá vendo aí como é que é planejado, né? Um dia vocês vão ter experiência a esse nível aí. De fazer a parada e todo mundo voltar vivo, de boa? Valeu, valeu, valeu. Um dia vocês conseguem fazer isso aí, mano. Tá de boa? Pegando bastante ovo de tartaruga. Todo mundo viu que dá uma grana boa. Bota esse dinheiro lá no baú. Se não tiver esse dinheiro lá, todo mundo vai voltar a pegar mais ovo. Bando de trouxa do caralho, velho. Olha aí, ficou top essa roupa, mano. Vai falar que não. Vai falar que não ficou top, mano. Ai, ai, guys. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de sexta-feira. Fizem uma coisinha diferente aí, mano. Saí um pouquinho da favela aí. Vamos pegar a tartaruga. Deu certo. Quase que deu ruim. Por quê? Porque quase deu errado, mano. Então, tudo que é ruim dá errado. Valeu, falou. E é nóis, mano. Bom final de semana. Bom final de semana.